Fala pessoal, beleza? Aqui é o Junior falando, trazendo mais um vídeo de State of Decay para o canal E aí pessoal, vou tomar o controle aqui da Howell, né? Pra gente tá fazendo aquela missão do estoque do celeiro, já que apareceu aqui novamente Vamos pegar e vamos fazer isso, né? Deixa eu só vir aqui, comunidade, Howell, assumiu o controle nela, né? Enquanto a gente vai dar uma conferida aqui Na base aqui, se a gente tem alguém pra deitar Tem a Big O, né? Big O tá feio de vida ali, né? Aqui nada pra ativar, beleza? Show de bola O que eu posso tá fazendo aqui, né pessoal? Me digam aí o que a gente pode tá colocando, o que vocês acham que eu posso colocar ali? Nem que não temos assim nada, precisamos de nada aqui agora no momento, né? Mas, me digam aí o que a gente pode tá pegando Os postos avançados de cama ali eu posso tá atirando, né? Beleza, vambora Vamos lá pra gente não ficar perdendo muito tempo Aqui dentro da base parado Pra gente aproveitar a nossa meia hora ao máximo, né? Próximo vídeo, né pessoal? Próximo vídeo eu vou pra cima aí do núcleo pestilento Pra destruir na combate corporal Mas como me pediram pra estar fazendo Na faquinha Do começo Até o fim, tá? Vou estar fazendo isso Beleza, vamos lá no estoque de celeiro Vai ser lá no mesmo lugar, né? Então a coisa a gente pega essa outra missão ali Já pra gente tá fazendo também De uma base novinha A gente já vai fazer ela Beleza, aqui tá de boa Coctéis molotovs produzidos Tô vendo as recompensas ali, né? Inchado, morto, agachado Os uns de armadura atropelados de um carro, né? Aí a gente só tem que achar os uns de armadura e atropelar E o inchado só vê um me abaixar e atirar nele Que a gente completa essa missão também, né? Lá tem zumbi vindo pra cima Finaliza Beleza, vamos ali Só tem que achar um container Já tem dois containers aqui dentro pra gente pegar Os mesmos dois aqui que eu peguei antes Que acabei bugando a missão, né? Que é isso aqui E vai ter um aqui pra trás E aí vai ter um saco de Remédios Beleza, levar lá na base E aí completamos essa missão já, né? Finalizar isso aqui Deixa eu vir um outro ali Já era E vamos nessa Nem perde tempo, né? Tem que ir atrás dos pontos aí do daybreak, né pessoal? Pra eu pegar um quinto garra vermelha Só que quando eu pegar o quinto aí eu vou dar uma segurada Vou ficar com cinco aí Por enquanto Lembrando que a gente não tem pressa, né? Provavelmente a gente vai estar terminando Esse mapa aqui Se vocês decidirem por isso A gente vai pra outro mapa, né? Fazer essa série aqui Durar, né? Medicamento O estoque de remédio está cheio, né? Beleza Então a gente já vai entrar ali agora E fazer cura Uma coisa que a gente não melhorou Então a gente pode estar melhorando também ainda Que é isso aqui, né? Mais dez ali em todos Mas mesmo assim eu vou entrar aqui E vou produzir mais uma Mais uma cura Ali agora não tá mais Não tá mais nada, né? Show de bola Estamos tranquilos Essa aqui Já tá heroína Já, né? Mais três em mão de obra Caraca, mão de obra a gente tem Tem sobrando Vem lá nos últimos dias Uma base novinha Vamos lá ver isso Deixa eu só ver pra onde eu vou Dá pra descer por aqui Pegar essa estradinha aí Por aqui, né? No núcleo eu vou destruir Um desses dois aqui mais perto, né? No nosso próximo vídeo Olha lá Será que eu acerto daqui? Tem que me abaixar Beleza É só se abaixar e dá-lhe, né? Vi o inchado de longe Já aproveitei a oportunidade Instalação Instalação de armas improvisadas Depois vou dar uma olhada nisso aí Coloquei pra gente ver ali Se tem alguma coisa que vale a pena Senão a gente tira, né? Agora a gente tem que matar Quatro zumbi de armadura Atropelado E fazer quinze coquetéis molotovs E completar ali essas Outras duas E buscar lá no agente recompensas Se eu completar ali a do Zumbi de armadura Aí a gente pega e faz os coquetéis molotovs E vai buscar E já selecionamos outras, né? Achei que era um zumbi de armadura Mas não era, não Me parecia de longe Vamos embora, né? 700 metros pra gente estar chegando Rapidinho a gente chega E vamos ver o que a gente tem que fazer, né? Alguns materiais para o grupo dele É isso? Será? Só dar materiais? Vamos ver Se for, né? Essas missões com certeza a gente já fez Mas eu sempre Acabo não me lembrando, né, pessoal? Eu me esqueço As missões, tal Não me esqueço Que eu acabei fazendo Olha ali, ó Usando de armadura Já era Só mais três Só tem que cuidar Que a fumaceira no carro tá Tá pegando já, né? Claro que se tiver Um kitzinho de reparo Pra comprar A gente já Já compra deles O zumbi tá vindo Tá Atividade de sobrevivente Mais missão Beleza Chegamos aqui Eu tenho que falar com A Emily Não, com esse aqui, né? A gente queria se mudar Para um lugar longe daqui Mas o local que estamos de olho É bem perigoso Pode esvaziar ele para nós Concordar em esvaziar Deixa eu só ver aqui primeiro Não, né? Não tem Beleza Concordar em esvaziar Ali, atividade de sobrevivente Beleza Onde é que a gente tem que ir? Lá em cima, né? Beleza Qualquer coisa Essa atividade de sobrevivente Depois a gente Depois a gente vê Se a gente faz também, né? Vou dar uma sequência Nas missões aqui agora Nesse vídeo Agora também Se a gente fizer aquela atividade Sobrevivente Já que a gente está aqui Para esse lado de cá, né? Aí depois a gente vai Lutear E deu de missão Por enquanto Nesse vídeo Linchado Lá para cima Parei para ver Se eu estava indo No caminho certo Beleza O carro está sofrendo Para subir Aqui é o pior lugar Para a gente vir Sobe aqui a montanha É uma infestação, né? O berrador Está lá Do lado de fora Já era Tem que pegar o berrador Lá Vou correr lá nele Aqui eu posso fazer assim Não perder muito tempo Não, né? Deu Já era Parceria de coleta Experiência Rendimento de peças E ele tem itens novos Para trocar Só que até eles chegarem Aqui Agora eles estão me rendendo Peças também, né? Deixa eu dar esse Confere aqui na Mais 25 ali, ó Peças por dia, né? Show de bola O enclave ali não era Aliado Agora é Deixa eu só vir aqui Deixa eu ver aqui Nesse negócio da Estação de armas Um rifle De assalto caseiro Conhecimento em mecânica É Eu não vou estar fazendo Nada disso aqui, né? Pois até vou estar Desinstalando aquilo ali mesmo Já de novo Por enquanto Deixa eu só pegar aqui Beleza Deixa eu ver se eles estão Chegando já ou não Queria esperar eles Chegarem Para eu negociar Com eles, né? Acho que eles vão Demorar um pouquinho A chegar por aqui Estão vindo? Não Não, beleza Vamos ver essa atividade Sobrevivente Deixa quieto, né? Depois a gente Vem aqui Para negociar com eles Eles vêm andando De lá Até aqui agora, né? Lá da antiga base Até aqui Eles vêm andando Para estar chegando Aqui agora Não tem muito O que fazer, não Só esperar Mas não vou esperar Senão a gente vai perder Muito tempo aqui Deixa eu matar Esse zumbi aqui Senão ele vai se cruzar No carro No carro Pegar esse outro Estava esperando Só mais Porque eles tem Itens novos Para estar trocando Eu já queria aproveitar E trocar Ver se tinha um kit De reparo Galãozinho De combustível, né? Algum saco De recurso Estão chegando Ali Opa Tem dois soldados Aqui Põe a fumaceira No carro Agora Deu ruim Fiz besteira Isso, ó Tomara que eles tenham Um kitzinho de reparo Senão a gente está ali Com o carro Por uma, né? Para atropelar Um zumbi Um posto avançado Para esse lado Decaindo A gente pode estar Pegando um posto avançado Né? Vamos lá Estão chegando Ali agora? Vamos ver aqui A situação Além que por ali Pode ter local Ali por perto Para a gente pegar Kit de reparo Né? Também tem isso Pegar aqui Tomara que eles tenham Né? Negociar com o enclave Aí eles tem Show de Bola Dei sorte Que agora Vou pegar Esse medicamento Aqui também Já era Vamos nessa Dei mais sorte Agora aqui Do que Juízo, né? Agora com esse carro Desse jeito Aqui longe Da base Beleza Mas faltou agora Só um zumbi Armadura Se a gente conseguir Atropelar mais um Eu faço os molotov E a gente vai lá Nós agente recompensas De novo Já pegamos isso aí Já selecionamos Outras Missões Para a gente Estar fazendo O último vídeo A gente pegou Três, né? Também Ou mesmo Consertando Ainda fica Saindo fumaça Do carro Vamos lá Na atividade Sobrevivente Tem uma infestação Lá, né? Já vamos cuidar Dessa Dessa infestação Logo Próximo vídeo Que eu quero ver, né? Destruir o núcleo Pestilento Na faquinha Do começo Até o fim Tá, pessoal? Só vou bater Com a faquinha Só É só ver O que vai Vai acontecer Né? Se vai ser fácil Beleza Elimine os zumbis No barracão O derrador Tá ali Já do lado de fora Tava tiro Ali dentro Tá, deu Deu Para de bater Te empolgou Ainda tem zumbi Ainda Deu Deu, né? Fale com Sonequinha Opa Spawnando Zumbi Aí Sonequinha Essa aqui Tem uma infestação Que queremos eliminar Se você nos ajudar Podemos fazer valer a pena Beleza Vamos ir junto Sério? Sério isso? Beleza, né? Vamos ali Meu negócio É tentar Já cuidar Do Do enclave hostil Junto então É do lado ali Tem muito Que fazer Vamos ver Deixa eu só Abastecer o carro Posso fazer besteira Qualquer coisa Tiver que fugir A gente Foge Caraca Só tem um galãozinho De combustível Feio aqui a coisa Para mim agora No momento De combustível Os dois se batendo Ali Fazendo coisa Demais Num Num vídeo Só Agora Parem de abrir a porta E bater No 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 Botar o carro Aqui Para trás Qualquer coisa Precisar Fugir Beleza Mostra Vamos Ataque Primeiro Os zumbis Vamos nessa Vamos lá Tentar Tentar a sorte Aqui Agora Juggernaut Juggernaut Aí Não Né Aí Ninguém Merece Aí Sem chance De a gente cumprir Essa missão Aqui Agora Berrador Gritando Feral Até Vim Para Cá Já Nem Aí Se eles Morrer Ali Da Falha A missão Pode Ter Certeza Que Eu Vou Vazar Da Aqui Vamos Ver Se o Enclave Hostil Ali Agora Morre Beleza Beleza Enclave Osteo Talvez Agora Vá Morrer Vim 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 Para Esse Lado De Cá Se Morrer Show De Bola Acho Acho que Eles Vão Morrer Vou Ficar Só Assistindo De Camarote Aqui Agora Se Não Morrer É Mentira Essa Aqui Está Vindo Para Perto De Minha E Atraindo Os Zumbi Para Cá Vão Morrer Estão Cercados De Zumbi Lá Vão Ficar Só Assistindo Aqui Essa Outra Ele Vai Morrer Também Vai Né Mas Estão Andando No Meio Lá Dos Não Posso Ficar Despeitando Munição Olá Deitei Lá Dele Tiro Na Cabeça Aê Não Vai Morrer Vou Ficar Só Assistindo Aqui Ele Não Morre Aquela Ali Vai Morrer Também Nem Aí O Negócio É O Enclave Hostil Lá Missão Falhou Morreu Lá Ó Já Era Pois É Pegar O Carro E Sai Fora Daqui Ó Selvagem Na Minha Volta Sai Outro Não Vai Morrer Lá Mesmo Tá Lá No Meio Lá Do Inchado Onde Inchado Beleza Tem Só Só Aquele Sobrevente Não Vai Morrer Ele Tá Fugindo Lá Eu Quero Ver Pra Eu Sair Daqui Depois Né Mas Eu Quero Ver O Cara Morrer Lá Quando Acabar O Enclave Hostil Aqui Eu Saio Fora Tem Quantos Selvagem Aqui Um Ou Dois Aí Não Para Meu Cara Morreu Lá Morreu Né E Agora Colossal Tá Vindo Do Meu Lado Agora Eu Tenho Que Me Me Virar Agora O Ferro É Pra Cima De Minha Aqui Agora Né Que Screamer Vai 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 Tem Que Tentar Me Me Livrar Aqui Agora Ali Não Tem O Fazer Né Pessoal Negócio É Fugir E Acho Que Eu Consegui Tem Consegui Lá Pegar O Carro Tem Os Corpos Ali Mas Não Quero Nem Saber Dos Corpos Negócio Que Foi Enclave Hostil Né Isso É O Que Importa Ah Não Estamos Muito Próximo Do Carro Ali O Colossal Vai Vim Ah Tem Que Dar Um Olé Né Pra Poder Pegar O Carro Beleza Caraca Fugindo Aqui Agora Um Pouco É O Jeito Eu Não Tenho Arma Pra Matar O Colossal Tá A Quantidade De Zumbi Que Tem Na Volta Aí Até Saíram Daqui Né Pouco Zumbi A infestação Tá Aqui Ainda Gritando Aí Traindo Zumbi Vou Acabar Com a Infestação Ali Acho Que Agora Beleza Três Zumbi Ali Ainda Tem Dois Zumbi Ainda Só Dá Pra Dar Uma Vasculhada Aqui Nos Corpos Ainda Beleza Infestação Já Era Um Dos Corpos Tá Aqui Nem Consigo Mexer Nele Ah Procurar Apareceu Ali Agora Tá Em Dois Né Cara Tá Partido No Meio Beleza Um Facão Uma Mochilinha O Outro Acho Que Tá Pra Esse Lado De Cá Vamos Ver Se Consigo Encontrar Aqui Tá O corpo Do Cara Aqui No Cantinho Né Beleza A Mochila Só A Faquinha Não Vou Levar Bom Que Limpou Aqui Agora Só Matar Esse Aqui Logo Antes Que Ele Talvez Grit Chame Mais Zumbi Beleza Né Foi O O Enclave Hostil Foi Bem Pra Isso Que Eu Vim Né Mas Show De Bola Beleza Pega O Carro Tem Que Entrar No Carro E Sair Vazado Vai 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 Que Os Zumbis Vão Se Grudar Aí Vamos Deixar Destruir O Carro Senão Beleza Vambora Lá Em direção A base Agora Em direção A base A gente Dá uma Luteada Lá Por Perto Ó É Moção Vocês Não Podem Dizer Que Não Faltou Né Sei Que A missão Ali Agora Falhou Falhou Mas O Enclave Hostil Que Tinha Ali Que Matou Nossa Sobrevivente Não Eles Mataram Né Um Zumbi Que Matou Só Que Ajudaram Tiveram O Fim Que Eles Mereciam Só Preciso Só De Um Zumbi Com Armadura Aqui Agora Só Um Zumbi Com Armadura Que A gente Completa Ali Mais Aquela Ali Né Dos Espécimes Isso A gente Não Vai Fazer Agora Não Sapatos De Corrida Isso É O Enclave Lá Que A gente Tem Que Ajudando Eles Né A 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 Aquela Base Lá Para Depois A gente Poder Pegar Ela Embora Não Não Vi Mais Nenhum Zumbi De Armadura A 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 Só Zumbi Com A Peste Zumbi Com A Peste Ali Só Pegar Um Pouco Mais De Munição Ali Que Eu Estou Com Pouca Munição A 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 Meto Com A 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 dar ruim ali pra nós. E aqui, beleza. Deixa eu só entrar ali. Moral estável só, né? Vou pegar mais munição de 9mm, deixa eu recarregar logo. Beleza, recarregar, tá na mão, né? Consertar aqui. Guardar isso aqui, pegar um pouco mais de molotov e pegar só um galãozinho de combustível. Sortei no carro, né? E vamos ali ver aquele localzinho ali pra gente dar aquela luteada ali. Tem muita coisa ali ainda. Aqui nessa região a gente está conseguindo terminar de limpar, né? Em seguida a gente termina. Eu queria deixar livre dos núcleos também, aqui nessa linha, se a gente mudar pra lá, né? Ixi, ali, tinha ali ó. Beleza, completamos. Só que vai vim o... Passa aí. Uh, errou. Errou. Ah, não vai subir no carro? Errou. Mataram ele de ponto 50 lá. Beleza, e completei a missão do agente Recompensa. Então, vocês sabem, em vez de me lutear lá agora, eu acho que eu tava indo, vamos fazer os coquetel ali, molotov. O Roger está com moral baixa. Começou a briga. Sério isso? Não tá, né, o Roger. Tá com a moral baixa, por quê? Molotov. 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 Beleza, né? Partiu agente Recompensa. Outra infestação aqui pra esse lado, mas tem essa infestação no mapa, né? Também. Beleza. Não podemos deixar se criar demais as infestações, né? Vamos lá, vamos buscar lá então. A gente não vai lutear agora aqui mais nesse vídeo, né? Mas, pelo menos, completamos ali, ó. As missões do agente Recompensa. Na ida não tinha nada, né? Na volta ali tinha berrador, tinha selvagem. Tinha zoom com armadura. Bom que ajudou a gente a completar a missão. Não vai passar por cima do trilho aqui, por quê? Tá louco? Beleza, não posso atropelar o zumbi aqui agora, não. Peguei ali agora, de ladinho, mas pegou. Ué? Completamos a missão do... Ué, sem querer. Fiz a missão. Pronto, tá, né? Fazer o quê? Completei a missão e nem vi. Pegue isso aqui, pegue isso aqui. Pegue isso ali, né? Matar um selvagem com arma pesada. Vamos. Um colossal com rifle. Berradores com fogo. Núcleo pestilento com explosivos. Matar 14 zumbis com pistola. Usar galão de combustível. Mata três berradores com beso quando estiver agachado. Galão de combustível, né? Show de bola. Completamos a missão ali agora. E nem vi, né, pessoal? A gente acabou completando a missão sem ver ali o que a gente fez. Beleza. Provavelmente vocês vão ter visto, né? O que a gente acabou fazendo. Estou indo pelo meio aqui. Deixa eu selecionar ali, ó. A base, senão não chego lá. Sobe. Caraca, o carro aqui é... Monstro, né? Foi na hora que eu atropelei o zumbi ali. Completou a missão. Beleza. Chegando aqui agora pra gente finalizar mais este vídeo, né? Pô, conseguimos fazer coisa que só, né? Meia hora a gente fez render. E rendeu bastante, né? Tem um enclave hostil no mapa. Depois a gente tem que cuidar deles. Vou guardar essa faquinha aqui. Eu vou botar aqui em uso nessa sobrevivente ali, né? Descarregar, guardar. Olha que eu estou vendo que eu estou saindo sem arma secundária, né? Pois eu tenho que ver. Isso aí está saindo com arma secundária junto, né? Mas é isso aí, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais para estar me ajudando. Se inscreva no canal se não é inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Fooou!